Objetivo se ação pacífica nebe Grupo Resistência Nacional Defende Justiça no Constituição ato Haloné, exige Presidente da República Francesco Guterres Luolo ato Resigna-An, tamba considera viola Constituição RTL e reformação ao governo da UALU. Tamba porta-voz Grupo Resistência Nacional Defende Justiça no Constituição, Ângela Freitas, assoromalo o Comandante-Geral Pentele, Comissário Fastino da Costa e a Quarta-Geral Pentele, que acolhe dele segunda semana, rodejou sua autorização. Ia soromuto né, porta-voz Ângela Freitas, ato carta pedido o Comandante Pentele, ato uso sua autorização, rodejá-lo ação pacífica e a capital dele, e a loron ruanulo resigualo fulangosto né, Maibê Fatin e Be Grupo Resistência Nacional Defende Justiça no Constituição determina, la preenche requisitos, nuné a dia ricas baloronrat fulang setembro tinangné. Nune Pentele, la autoriza Fatin e Be Grupo Resistência Nacional Defende Justiça ne propõe, tamba belezamos o engrafamento na atividade comunidade nian. Maibê já encontrou né, se deu concordância com a malu, tamba belezou se deu preenche requisitos balu, depois se deu 6, muda-fale data, bafale de 4 de setembro. Maibê, em janeiro outro, se deu preenche requisitos balu, se quer ser la preenche, se adianta fati. Onde há informações-lhe impedidas, se despeis, se despeis funcionais né, se despeis, se despeis funcionais né, aهم marrying no Constituto Unasio Federal que Speaker Oticiu. Se ela cumprir, a polícia vai afundar. 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 A polícia vai afundar.